Música 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 Aí amigos de Alte, então vamos pegar uma carona aqui e vamos para essa aventura Falou pessoal, até mais Música Vamos lá Música Ô porteirinha, aí pessoal Peguei uma caroninha, agora Vou falar para vocês aonde Eu estou indo, na lenda Da bruxa pessoal, isso mesmo, aqui na Lenda da bruxa de Pampanduva Aqui no Paraná Gente, pode pesquisar na internet Que vocês vão ver, a lenda da bruxa de Pampanduva Já estive aqui Achei umas coisas da bruxa na cachoeira Mostrei o local para vocês no forno Mas eu vou mostrar para vocês de novo E a gente está procurando Onde a bruxa Se escondia, onde ela morava Para ver se a gente consegue achar os pertences dela Falou pessoal, vamos lá então Na lenda da bruxa aqui de Pampanduva Vamos lá Aí amigos internautas Pessoal, já estou aqui no local Da lenda aí Que fala da bruxa de Pampanduva aqui no Paraná É, pessoal Queria comentar com vocês aí, ó Essa árvore aqui, ó Diz que depois que mataram a Bruxa queimada aqui Surgiu uma árvore aqui Em cima do Sétimo forno Que eles falam, né Que é o sétimo forno Se você contar aqui, ó É o sétimo forno Diz que na hora da morte dela Ela amaldiçoou todos os moradores do local Que toda a lua de sangue Morreria muitas pessoas E aconteceu mesmo realmente, gente Pode pesquisar na história da bruxa de Pampanduva Aqui no Paraná É, que realmente morreu muitas pessoas Mesmo É, com acidentes aí Ficado de cobra Atropelado por cavalos Esse é o relato dos moradores aqui Dos antigos moradores da região Vou mostrar pra vocês o forno Mas é interessante, gente Olha aqui, ó Que legal A árvore, né, pessoal A árvore em cima do forno Pode ver que todos os fornos Não tem árvore nenhuma, gente Olha aí, ó Justamente aqui Vamos lá, com licença Olha aí, gente Como que é a obra da natureza, gente Olha aonde a árvore saiu Olha a raiz dela aqui embaixo, gente Olha a raiz dela Ela vem até o chão, né Aonde a árvore se permaneceu Gente, a sensação que a gente tem aqui Ela é muito forte Muito forte mesmo O local, né O local, gente Olha que legal Que interessante aqui As raízes aqui, pessoal Da árvore Aonde ela desceu, olha Mostra bem aqui embaixo, pessoal Assim Aonde Olha, pessoal Aqui é Aqui é É É Dá repil mesmo De estar aqui, viu Saber que Ela morreu queimada Dentro desse forno aqui Eu tô com o aparelhinho ligado E tá pegando um sinalzinho Aqui aqui no chão Enquanto eu tô falando com vocês Olha aqui, ó Pega Pega vários sinal aqui no chão Olha aqui, pessoal Pega vários sinais aqui no chão Mas dá pra ver aqui por cima, ó Que tem aqui umas pecinhas aqui, ó Olha aqui, pessoal Olha Dá pra ver que tem uma Mostra aqui pertinho pro pessoal ver Aqui tem Aqui tem Não sei se é cinza de alguém que Veio fazer fogo aqui Mas Olha aqui Tem uns Uns botões Tem uns É São botões mesmo Olha aqui, ó São botões Coincidência, né, gente? Aqui tem uma peça aqui de De ferro também aqui Olha aqui que interessante Essa aqui, ó Deixa eu pegar a escovinha Pra mostrar pra vocês Uma Gente, a sensação aqui Ela é muito forte, gente Olha, ó Várias pecinhas aqui no chão, gente Olha Esse aqui também é um botão Pode ver que é um botão Bastante coisa aqui no chão, hein? Vamos dar mais uma olhadinha Pra ver se pega mais algum sinal Forte aqui Porque tem muita coisa ferrosa aqui Mas o local aqui Ele é místico É místico mesmo Ah, como eu disse Arrepia mesmo aqui dentro Vamos lá, pessoal Vamos fazer mais um detetor E ver quem que é Resgato do local aqui Vamos lá Aí Amigos Peralta já deu Um sinal Forte aqui E Opa Tá marcando dois sinais aqui, gente É sinal forte aqui Que é aquele sinalzinho Que eu gosto de escavar Tá batendo dois sinais Opa Aqui é Plástico Opa Eu acho que já tem algo aqui Olha aqui, gente Ah, não falei, pessoal Olha aqui, ó Deixa eu colocar aqui Pegar a escova aqui Falei que era aquele sinalzinho Que eu gosto É uma moeda, gente Olha aí, ó Olha que legal Achamos uma moeda Aí, amigos Zenautas Mais uma moeda De 200 reais Pro Jim da Selva Pra coleção dele Se eu não me engano Aqui 1900 1831 Vou ver se é isso Vejam É de 210 Estados Unidos Do Brasil 200 reais 1831 Vou ver se é isso Se eu tô enganado Aqui Se é 1831 Já confirmo com vocês Deixa eu ver aqui Outro sinal Tá batendo mais um sinal Aqui do lado Deixa eu ver Se tá batendo mesmo É São dois sinais mesmo Deixa eu ver A localização dele Certinho aqui Aqui, ó Então Tem mais um sinal Aqui pra cá Deixa eu ver se já saiu Um sinal aqui Olha aqui Vamos ver se já saiu Aqui na minha mão Olha aqui, ó Mais uma moeda Aqui Olha, amigos Zenautas Mais uma moeda Mais uma moeda Aqui pra Coleção do Jim da Selva Também, gente É uma moeda De 200 reais Tá meio apagadinho lá Mas também É uma moeda De 200 reais Aqui desse lado Aqui já não dá pra ver Mais nada Não, dá pra ver O rosto lá Acho que é da Princesa Elizabeth Como a gente acha A moeda de 200 reais Da Princesa Elizabeth Aí, pessoal Mais uma moedinha São duas moedas Então aqui no local Que legal, gente Legal mesmo Só vou confirmar a data Pra vocês Se ela é 1831 mesmo Ou o Jim da Selva Tá enganado aí Isso aí Vamos ver se a gente Acha mais alguma coisa Aí, até mais Aí, pessoal Muitos sinais aqui dentro, gente Mas é tudo aqui, ó São sinais assim A gente achou muito Aqui dentro Aqui Fora as moedas As moedas são 1901, pessoal E muitos pedaços De botões aqui Essas coisas assim A gente tem bastante coisa Queimado aqui dentro Não encontramos mais nada Aqui dentro De interessante Muita coisa ferrosa A gente vai fazer Um detectorismo Aí, na Em volta Pra ver se a gente Resgata um pouco Quero levar vocês Lá na cachoeira Vamos lá, pessoal Continuar nosso trabalho Aí Sinalzinho que bateu 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 um sinal aqui Ó Peguei Tá aqui Achei que era a impressão minha Mas tem alguma coisa Aqui não Opa Já apareceu Um barulho de ferro Aqui Ó Mostradinho aqui Só Olha aqui, gente É um ferrinho aqui Olha aí Olha aí É um pedacinho de ferro Opa Opa Olha aí Opa Tá fincado no chão Olha aí Gente Olha que legal Não é ferro Quer dizer É ferro Mas olha o que a gente Achou aqui Na lenda aí Da Da bruxa de Pampanduba Gente Mostra aqui pro pessoal Olha aí, gente Que legal Peguei a escovinha ali Acho que passar a escovinha Aqui vai ser pior A terra tá úmida Vou lavar melhor Depois vou mostrar pra vocês Gente Olha que coisa linda Isso aqui Eu não sei se é uma Uma faca Não, faca não é Porque ela corta os olhos Então acho que é um Punhal Eu acho que apodreceu Ainda no tempo Que ficou aí Ela apodreceu Mas com certeza Isso aqui é um punhal Olha aqui É o cabinho Essa parte aqui Eu não sei se Acho que talvez ia aqui Olha aí Gente É um punhal mesmo Dá pra restaurar Que top Que lindo mesmo Resgatando a história A lenda aqui Do forno Bateu um sinal Um sinal forte Aqui hein Olha Bateu forte isso aqui Vamos lá Vamos ver o que tem de mistério aqui Opa Tem algo lá embaixo Tem algo lá embaixo Mostra aqui pro pessoal Bati a pá Em algo Lá embaixo Gente Olha aqui ó Olha que eu acertei a pá ali ó Olha aí ó Vou tirar a terra aqui Pra vocês verem Olha aqui Ela vai pra lá Ela vai pra lá É grande Olha aqui ó Opa Olha aqui Amigos de Arnaldo Olha É uma peça grande Não é pequenininha Olha aqui pra onde Ela vai Opa Saiu Olha aí Ficou o sinalzinho Dela lá embaixo Mais uma peça misteriosa Aqui Não sei o que que é isso Deixa eu pegar Esse covinho aqui Não sei que peça Que é essa Só sei que ela é Ela é bronze Olha aí ó Fica o comentário De vocês aí gente Ela tem assim ó A ponta aqui em cima Se isso foi quebrada E ela é Ponte aguda também Então duas pontes agudas Aí ó Que legal hein Vamos lá Resgatando A história do local Até mais Mais algo ferroso Aqui Ponte aguda Olha aí ó Hoje é o dia Dos pontes agudas É uma peça de ferro Mais uma peça de ferro Ponte aguda Não sei Pode ser Um pedaço de arame Aqui de cima mesmo Aqui dos fornos Falar em arame Olha lá dentro Que coisa Linda Olha que interessante Aqui gente Olha Olha o cenário O cenário Das plantas Como Se algo Se alegrasse Aqui Que coisa linda Gente Olha Olha as flores Ali embaixo Vamos ver se não tem Nada aqui De misterioso Um sinal Ferroso Aqui Nesse local Aqui Aqui ó Olha aí Gente Olha o que a gente Achou aqui dentro Isso aqui deve ser Tampa daqui Olha aí ó Um vidrinho Um vidro bem trabalhado Aí ó Viu como é que foi bom Ter entrado aqui dentro E tem mais coisa ali Olha lá ó Olha aqui Tem mais coisa aqui Olha aí ó Achei estranho aqui Esse círculo aqui ó Com essas coisas aqui Olha aí gente Que coisa Diferente É isso Com licença aí Nossa que cheiro ruim Olha aí Amigo Será que O que será que Essas coisas Olha aí ó Fica o comentário De vocês Achei estranho Esse círculo Com essas coisas Aqui dentro Olha aqui ó Tem mais coisa aqui ó Com licença Olha aí pessoal Tem mais objetos aqui Quantos objetos Tem aqui dentro gente Olha aqui Tem Mais coisa aqui ó Olha mais Um socador aqui Eu conheço aqui Por socador Fica o comentário De vocês aí Olha aqui ó Eu conheço Por socador Achei interessante Essas coisas aqui É Por estar aqui né Em volta Desse redondo aqui Deixa eu ver Se não tem mais nada aqui Olha lá ó Aqui bateu um sinal forte Mostra lá Olha aí amigo Você bateu um sinal forte Ali ó Tem algo lá Olha aí gente Olha o que que tem aqui Que coisa linda Isso aqui Confesso que eu me senti mal Aqui dentro desse local É uma energia muito forte Aqui dentro gente Essas coisas que a gente Tá encontrando aqui ó Eu vim mostrar as plantas Pra vocês aqui E olha quanta coisa Que tem aqui dentro Olha aqui ó Já achei Essa chaleirinha agora Aqui que eu achei Olha aqui ó Eu acho que é uma chaleirinha né Olha aí ó É uma chaleirinha Olha a natureza né Moldou as plantas Aqui dentro gente E essas coisas aqui gente Será que Me ligando agora Será que não é Essas coisas aqui Não pertencia A bruxa não Que talvez Colocar os restos mortais Dela aqui Eu não sei né Achei estranho Esse círculo aqui dentro Eu nunca tinha Já vim outras vezes aqui Nunca tinha reparado Isso aqui Olha aí ó Muitas coisas aqui dentro Muitas coisas mesmo Deixa eu ver se não tem mais nada Tá batendo vários sinais aqui Muitos sinais tá batendo aqui dentro Tá batendo muitos sinais aqui dentro Ah tá aqui ó Ah já sei aqui o sinal que tá batendo Olha aqui ó Ah mais um objeto aqui gente Olha aqui é um Vou falar o nome pra vocês Não Não lembro o nome Só sei que é um negócio de colocar no cabelo Mas olha aí ó Mais uma peça Por isso que tava batendo o sinal forte Olha aí Mais uma peça Gente Agora o ginho da selva arrepiou aqui dentro hein Ufa Eu fui mostrar aqui as plantas pra vocês Porque o local aqui me chamou a atenção Por causa desse círculo aqui ó De tijolo Mostra pro pessoal aqui Bem o círculo de tijolo aqui Olha aí ó Mostra de cima né Pra o pessoal ver que é um círculo de tijolo Que tem aqui ó E eu fui mostrar pra vocês Olha pra você ver Como é que de longe aqui É um círculo gente Olha aí ó Eu achei interessante esse círculo aqui ó Fui mostrar as plantas pra vocês E o tanto de coisa que tem aqui dentro gente Olha aí Tiarinhas Coisa aí Muita Agora Agora eu confesso hein Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Pra mostrar pra vocês Mas deixa eu mostrar essa chaleira aqui pra vocês Que eu não mostrei direito Fiquei empolgado aqui Com as coisas Olha aqui pessoal É uma chaleirinha Vou deixar a planta aqui dentro Aqui não vou tirar Ou vou tirar essa planta daqui de dentro Vou plantar em outro local aqui Pra preservar ela E vou tirar a planta daqui de dentro Vamos plantar ela aqui Porque daí ela aqui ela não Olha aí Bastante terra dentro Vamos salvar a plantinha Olha aí gente Que coisa linda Olha Será que ela pertence da Da bruxa isso aqui Talvez Colocar as coisas aqui Olha aí ó É um É uma chaleirinha Tem esse material aqui também Olha aqui ó Deixa eu limpar aqui melhor pra vocês Só que não vai limpar Porque ele tá Escovinha tá suja Olha aí ó Mais um material aqui também Fica o comentário aí Que eu já mostrei Mas eu vou mostrar de novo Agora tô Um pouco melhor aí Pra mostrar pra vocês É um suportezinho Esse aqui também Vou deixar ele assim mesmo Olha aí ó Tem esse aqui também E Vou colocar esse aqui de volta Lá no local E Esse materialzinho aqui também né Que parece aquele socadorzinho De tempero Mas pode ser que é usado pra outra coisa né Vamos ver se a gente não achar mais nada aqui Porque eu confesso que o clima aqui dentro é pesado hein Mas interessante isso aqui hein Olha aí ó É um vidro com tipo de um dosador dentro Confesso que Fiquei emocionado com isso aqui mesmo Vamos ver se a gente não achar mais nada aí Vamos encerrar o vídeo pra vocês aí Que esse aqui arrepiou mesmo Aí amigos internautas Deu mais um sinal aqui Opa Já tem algo aqui olha Mostra aqui pro pessoal Olha aí amigos internautas Bateu um sinalzinho aqui Mas Opa Com licença plantinha Olha É grande hein Olha aí gente Mais Um objeto aí Encontrado aí ó Nesse local misterioso aí É Olha aí ó Fica o comentário de vocês É um cabo assim ó É um cabo tipo bronze Ó É um cabo bronze Tipo uma colher Gente do céu Quanta coisa Eu não queria Eu achei interessante Essas coisas que fui mostrar pra vocês Aqui a A parede E olha o tanto de coisa que a gente encontrou aqui dentro Fica o comentário de vocês aí gente Então Confesso que esse lugar Esse local aqui Arrepiou mesmo gente Aqui dentro arrepiou Esse cercado aí Estranho Essas coisas aí Falou Fica aí então Comentário de vocês Até um próximo Até um próximo vídeo aí Conjunho da selva Essa aqui A gente vai procurar A cachoeira aí O local Quero mostrar onde que é a cachoeira E ver se a gente encontra mais alguma coisa Lá Onde a bruxa Ela morava Que ela aqui Ela ficou presa aqui nesse local Foi queimada aqui naquele forno Que eu mostrei pra vocês Mas eu quero mostrar pra vocês A cachoeira lá Pra quem não conhece ainda Onde eu achei os pertences da última vez E ver se a gente resgata mais alguma coisa lá Falou pessoal Confesso que aqui dentro é sinistro mesmo E a gente vai encerrar o vídeo pra vocês Até o próximo aí Até mais E a gente vai encerrar o vídeo pra vocês E a gente vai encerrar o vídeo pra vocês Obrigado.